Com a união de esforços entre a Seguros Unimed e a Fundação Biodiversitas, as araras azuis de Lear ganharam um reforço na sua conservação. A ave, que é ameaçada de extinção, é encontrada somente na Caatinga Baiana e está protegida na Estação Biológica de Canudos, de propriedade da Biodiversitas. Lá, é feito um intenso trabalho de monitoramento dos ambientes que servem de sítios de nidificação e dormitórios para a espécie. Agora, por meio do Programa Azul+, os custos de proteção desse habitat e dos hábitos da arara estão assegurados. O resultado dessa cooperação, assim, é a repartição de benefícios entre a espécie, o ecossistema, as comunidades locais, os governos, você, eu, nós e toda a sociedade. Legenda por Sônia Ruberti